Ai, ai Alex Padang, essa aqui é especialmente pra aqueles cabra piriteiro que gosta de tomar uma, assim como o véi, seguro brega, também é do tempo do roca Menina da pele de avelã, meu corpo é bacio igual maçã, meus olhos são azuis da cor do céu, meu beijo tem o sabor de mel Menina da pele de avelã, meu corpo é bacio igual maçã, meus olhos são azuis da cor do céu, meu beijo tem o sabor de mel Eu quero, eu quero todo o seu calor, tô apaixonado por você estou, vivo sozinho sem carinho em busca de um amor Eu quero, eu quero todo o seu calor, tô apaixonado por você estou, vivo sozinho sem carinho em busca de um amor Vivo sozinho sem carinho em busca de um amor Bora papada na batera, chama mais uma Do tempo do roca, cavaleiros do forró Ai, seguro brega Agora que você está sozinha, arrependida pede pra voltar Amigo, mas agora é muito tarde, apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo, por você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo, sinto muito, mas não vou voltar atrás Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar que eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer, pode chorar, pode sofrer, pode chorar que eu não volto pra você Betaleira do cabruco, cavaleiros do forró, a banda velha doida de Natal, Batista Ceres